Música 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 A expectativa da festa hoje, sem dúvida, as melhores. Fica feliz, tá de volta a moça. Aê, graduação. Vamos. E mais uma vez a marineira vem mantendo a tradição, trazendo uma banda da casa. Hoje o Balanço de Menina promete. Bora. E mais uma vez mantendo a tradição, a festa da marineira traz uma banda da casa. Balanço de Menina, ao meu lado Dani Play, Meriana, essa galera que promete fazer a festa nessa domingueira. E aí Dani, como você está? Tô bem, feliz ao mesmo tempo. Tá de volta a Moçoró e de volta aqui na marineira. Galera no Orkut pedindo Balanço de Menina e tal. A gente fica feliz pela cobrança e estamos aqui pra dar o melhor de nós, pra que seja um show maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser bom e a galera tá aqui em peso, lotadinho. Mandar um abraço mais uma vez, Raílso Carlos, Sorrosão na TV, fazendo essa cobertura maravilhosa, dando esse apoio a todos nós. E a gente também tá junto com essa parceria aí em breve. Raílso Carlos viajando, fazendo uma matéria boa do Balanço de Menina. Parabéns também a Bianca, que aos poucos tá crescendo aí na TV. Seu trabalho maravilhoso. Até hoje mesmo eu tava em casa acompanhando o seu trabalho e fiquei muito feliz em saber que você tá desempenhando esse sucesso juntamente com o Raílso Carlos, tá bom? Eu que agradeço por vocês terem paciência, né? Bianca fica aqui perturbando, Bianca fica aqui falando. Mas eu que agradeço o espaço também ao Raílso e a vocês pela paciência, ok? Bem, Miriane, mais um encontro da gente. A gente sempre se encontrando, né, Miriane? Nas melhores festas. De vez em quando estamos se encontrando, tendo aquele papo bem legal. Como você está, Miriane? Também, graças a Deus. Muito feliz de estar participando dessa festa linda. Mais uma vez em Mossoró. Agradecer o carinho da galera. E a aceitação, né? Para com a banda. E dizer que eu tô muito feliz. Meu amigo Raílson Carlos, minha amiga Bianca. Obrigadão pelo carinho de sempre. E pelo carinho que vocês têm tido com o Balanço de Menina. Dani já adiantou que no próximo mês a gente vai fazer uma viagem, né? Isso. Vamos fazer uma viagem. O Forrozão na TV, Balanço de Menina, vamos acompanhar numa festa aqui pertinho. Ia ser uma surpresa isso para o nosso telespectador, Dani, mas não tem problema nenhum adiantar. É bom que eles já ficam lá na expectativa aguardando, não é isso? Ficam querendo saber o que vai rolar, né? Então a galera precisa saber do nosso dia a dia. Então a gente fica feliz. E também agradecer e parabenizar Raílson Carlos, que Mossoró desempenhando esse trabalho de um programa de forró e Forrozão na TV está se destacando, crescendo. As melhores bancas estão passando por lá. E eu fico feliz em sempre estar fazendo parte, ele sempre apoiando o nosso trabalho. E enfim, fico feliz pelo público de Mossoró ter vindo aqui hoje. Está lotado. Quem não vê ainda, venha pra cá. Curtir o Balanço de Menina. Aqui está com um repertório diferenciado. A gente está com um repertório totalmente eclético, resgatando coisas que foi sucesso. E a gente fica feliz demais em aceitação do público. E mandar um abraço especialmente a todos os ouvintes do Raílson Carlos, enfim. Galera de Mossoró que curte o Dani Play, curte o trabalho do Balanço de Menina. Um beijão, fico com Deus. Daniel, você chegou, está no Balanço de Menina desde o meio do ano. Valeu a pena essa sua vinda do Fortaleza para a Gabriela Mossoró voltar para casa, vir para uma banda da cidade. Você acha que está valendo a pena? Para mim sim, porque a gente tem que chegar a um certo momento de encarar um trabalho nosso. E não foi por falta de banda, foi por opção minha mesmo. Porque o Luciano da Jaldizio tem uma estrutura muito grande, estrutura de banda grande. Então, juntamente com o meu conhecimento, que eu fui para fora, ganhei o nome, graças a Deus, no meio do forró. E a gente está se destacando com os parceiros aí da Paraíba, Rio Grande do Norte, enfim. Está dando certo. Estou feliz. Parabenizar o amigo Luciano da Jaldizio, está juntamente comigo, investindo, apoiando. Estamos aí, lutando e crescendo. O mercado competitivo, lógico. Mas a gente está lutando para dar o melhor para cada um de vocês que gostam do trabalho aí do Balanço Menino, tá bom? Você já está no meio do forró há quanto tempo? Já há quantos anos você vem no meio do forró? Eu tenho 29 anos, estou desde os 13 anos, 14. Graças a Deus, a gente é cada dia que vive, vai aprendendo, adquirindo experiências, adquirindo profissionalismo. E estou feliz no Balanço Menino, estou feliz com um novo trabalho. Então, eu digo sempre assim, quem conheceu o Balanço Menino, conheceu. Hoje é um novo Balanço Menino, com os músicos diferenciados, preocupação enorme com a organização, um efeito, postinha de lege. Então, a gente fica muito feliz em estar sendo feliz para mim e a seleção do público, enfim. A seleção do público está sendo boa. Estou tocando na Paraíba, Rio Grande do Norte, onde a gente passa, deixando a nossa marca. Um repertório diferenciado, isso é importante para mim. Hoje, como é que você avalia o forró? Porque o forró tem se expandido nacionalmente. Você acha que essa expansão do forró é positiva? Com certeza, o forró é divadido não só do Nordeste, do Brasil, do mundo, né? Você vê que vem gente dos gringos de fora curtir o forró em Fortaleza e o forró que ainda cresce. E o Oswald Dantas, um compositor maravilhoso que vem segurando essa peteca de fazer música, que marcaram, e músicos que são leitras maravilhosas. Então, o forró tem muita coisa boa. Desde Luiz Gonçalves, que fundou o forró, e eu fico feliz em cantar forró, com certeza. Mas, Mariane, você já passou por grandes bandas do forró. Hoje, já na balança de menina, é melhor trabalhar em casa, trabalhar com a banda da casa? Como é que você compara? E quando você viajava, estava com bandas que não eram da cidade a hoje. Se você trabalhar na cidade, trabalhar em casa, mais próximo da família, dos filhos. Como você vê o seu trabalho hoje? Bom, eu na verdade sou de Souza, Paraíba. E, pra mim, hoje, está sendo melhor trabalhar em Mossoró, porque estou mais próxima de casa. Trabalhei muito tempo na saia rodada, e a banda viajava muito, e eu estava sempre distante. Agora fui mãe há pouco tempo, né? Como vocês sabem. E eu sempre estou em casa, estou dando pulinho em casa, estou dando cheirinho no meu baby. Hoje, você mora aqui em Mossoró mesmo? Você mora na Paraíba? Como é? Moro na Paraíba, aí eu fico, vai, não vai e vem, na correria. Nossa. Mas como é que está sendo? Está dando para acompanhar o crescimento lá do seu filho? Está um pouquinho distante, mas está. Está sendo difícil, mas sempre que eu tenho um tempinho, eu estou correndo para a Souza. Então vamos lá, a banda já vai começar. Já vamos subir, então vamos esperar e conferir aí o trabalho do balanço de menina aqui na Tamarindeira. Com certeza. Galera, toda convidada, venha curtir o balanço de menina e dando play. Beijo. Outro Eu sou bem, que não me diga, mas tudo me esfriu. Com você Com você Eu tenho paz E o que eu vou fazer Eu quero um pouco mais Oh, 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 oh Eu quero muito mais Oh, 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 oh Eu quero um pouco mais Eu quero ser um duvada, um caraventão, um montanho Resulto em Deus, um brilhante fã Para vir a sombra, eu quero casa instalada E essa nascida, mas nunca é vida maior E esse que eu vou querer ficar Eu vejo o meu nome brilhar Com você, eu tenho paz E o que eu vou fazer, eu quero é muito mais A festa está ótima, está tudo muito maravilhoso Você perdeu, amiga, não fez a igreja nos divertindo muito Calíndia, beijo, amiga Está maravilhosa Estou gostando que Tatiana, minha amiga, estivesse aqui Tatiana, venha para cá, beijo, amiga Muito bom, muito bom Eu moro em Natal e nunca vi uma festa tão boa como essa Teve o pagode agora, Samba Nobre, que eu sempre acompanho E agora o balanço de menina E quem não veio, não veio Quem não veio, perdeu E galera, dia 5 Venha, que é Marta Ah, está muito boa Hoje está com muita gente, está lotada aqui Estou gostando muito Está ótimo, está ótimo 100% Fobre, fobre, 100% aí Pesado mesmo Está boa como sempre, né? É, está marineira, primeira vez que eu venho aqui É, é, o trabalho do GG Lanche, né? Eu deixei o trabalho para vir um pagode Porque eu adoro o pagode Só que cheguei atrasado Pagode de Samba Nobre E toda terça-feira em GG Lanche tem Pagode, música ao vivo Variado, né? E quem não veio, perdeu GG Lanche E deu alô para a galera do GG Lanche Boa noite, pessoal da Tamarindeira Aqui eu estou com meu amigo Maico Tamarindeira é show Primeira vez que eu estou aqui A gente vai ter dia 19 Sorteio dessa pop aqui A gente vai ter forró salgado Forró dos três Duas bandas massa Na Tamarindeira que é massa também Alô galera, boa noite A gente está aqui na Tamarindeira Como sempre, fecha pão pão Todos os domingos E estou aqui para convidar a galera Domingo, dia 5 Forró cangaço Se vocês gostam de solteirões de forró Cangasso Vamos dizer, o clone dos solteirões Então, galera Todo mundo convidado Para domingo, dia 5 Forró cangaço Forró roxo nó Aqui na Tamarindeira Ele é rei, ele é rei, ele é cor Com a minoria que ninguém dominou Tá no ar, tá na flor É brilho, é ponto assim, é o amor Ele é rei, ele é cor Com a minoria que ninguém dominou Tá no ar, tá na flor Assim é o amor 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 Vem, 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 vem Daqui a pouco eu tenho meu amigo Um pincel na batera O que é o mistério? Mas quando entrar no coração, mas quando entrar no coração Vai sorrir e vai chorar E quando entrar no coração, mas quando entrar no coração Que sabe o meu nome, eu sou louco, ninguém é Ele é a cor, domina a terra que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor Para a minha terra, não tem nada do negão, ele é rei Ele é a cor, domina a terra que ninguém dominou Tá no ar, tá na cor A netareira do Mandela do Negão